Hoje as equipes de Ibaep estão com sete viaturas e estamos focados hoje no combate ao tráfico de drogas pelo Morro do Socorro e Favela do Morrinhos, que é a divisa Barueri com Osasco. Então tem um alto índice de tráfico e uso de entorpecente, então nós vamos fazer uma operação no intuito de inibir esse tipo de crime. Estamos com o apoio de duas viaturas do Canil também, do Quinto Baep, e mais as viaturas do Quarto Pelotão de Ações Especiais. As viaturas seguem em comboio durante o patrulhamento. Os policiais desembarcam na entrada de uma comunidade e começam uma incursão. As equipes avançam com cautela. Esse grupo é abordado pelos policiais do Baep. Por que vocês estavam mexendo nessa mão? Estavam arrumando? Não estavam mexendo? Vai indo pro lado. O que é isso? 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 O meu tem, mas está aqui o número do RG. Vira. Que longe é do que? Não, senhor. Eu nunca tirei o RG. Tipo assim, eu tive o acidente, mas antes eu tinha comprado o celular na feira. Aí eu fui abordado, tipo, eu estava machucado, fui abordado, não sabia que o celular era. E o que tem a ver com você que está sobre o celular e sobre a sua parte machucada? Eu não perguntei isso aí. Eu não perguntei isso aí. Eu perguntei isso aí. Qual foi o que é isso? O celular. O celular? Foi roubado? Sim. Essa situação tinha o que é isso? Eu acho que sim. Você acha? Você não deu o papel lá, não? Não, mas foi sim, senhor. Foi sim? Por aí, você tem mais aqui? Não. E menor? Foi de uma fundação fatiga. Quem anda com essa moto aí, com que documento? Não sei, no momento eu estou para tirá-la, não poupa tempo. Eu ando mais com a certidão, mas no momento eu não estou com ela. Qual capacidade que você usa? Esse daqui, senhor. Esse aí é o seu? Sim, senhor. Cadê a chave da moto preta? Está no contato, senhor. Você veio com ela para cá? Senhor, tipo, eu dei ela aqui aqui. Eu dei uma volta nela, aí zoou a corrente, eu vim arrumar, já fumei um baseado e já comi aqui na minha mãe. E esse rapaziada está aí junto com você? Não, eu sei, os moleques encostam aqui sempre para fumar um beck. É? Aqui é um ponto que vocês usam droga? Não. Vocês param sempre aqui para usar droga? É. Sua família mora aí? Você não mora aí? Você não mora aqui? Não, minha mãe mora. Aí você traz essa rapaziada tudo para fumar droga na porta da casa da sua mãe? Eu venho sozinho, minha mãe. É? Desculpa, senhor. Aí essa rapaziada vem toda fumar droga na porta da casa da sua mãe? Não, eu venho aqui porque a casa da sua mãe... Aí você traz a rapaziada aí para casa da sua mãe? Eu venho sozinho. Quem que trouxe essa droga para vocês fumarem hoje aí? Tem alguma droga com você aí? Não. Quem que trouxe essa droga aí? Você pegou essa droga onde? Da questão baseada. Da onde você trouxe? Lá do Ciazas, senhor. Lá do Ciazas? Você comprou lá no Ciazas isso aí? Sim, senhor. E você trouxe essa droga para a rapaziada fumar hoje aí? Não, senhor. Eu trouxe para mim e para o meu irmão fumar. Só você e seu irmão? É. E essa rapaziada veio da onde? Não sei, senhor. É como tipo, todo dia praticamente encostam os pessoal aqui e eu mesmo venho por causa da casa da minha mãe. O que que aquele rapaz lá é seu? Quem? Nada, senhor. Conhece ele de onde? Senhor, conhece ele daqui mesmo. O que que ele faz aqui? Fumar, não conheço. Ele veio aqui só para fumar? Ah, senhor, eu saiba assim. Foi, você sabe só disso? Ele só veio aqui para fumar? Não, senhor, eu vim aqui para tratar da minha mãe. Você não conhece ele de lugar nenhum? Não, conhece ele aqui da favela, senhor. Quem veio com essa moto aí? Quem chegou com essa moto aí? Quanto tempo faz com essa moto aí? Ah, senhor, apareceu aí hoje. Apareceu quando hoje? Não sei, porque eu estava aqui, eu saí da casa do meu pessoal, do meu amigo. Que hora que você chegou aqui? Oi? Que hora que você chegou aqui? Faz pouco. Você não dormiu aí? Você não passou a noite aí? Não entendi. Você passou a noite aonde? Lá em casa, senhor. E que hora que você chegou aqui? Cheguei aqui cedo, senhor. Cedo que horas? Não lembro a hora, senhor. E essa moto já estava aí? Já. Diversas peças de moto. Vamos por aqui, ó. Mais peças de moto. Diversas roupas que eles utilizam de delitos também. Ou seja, aqui tem várias peças de várias motos, né, policial? Exatamente. Não dá para identificar de qual que é, devido à quantidade, né? Mas aí, mais para frente, a gente vai tentar verificar. Então, possivelmente, deve ser de moto roubada, né? Possivelmente. Aqui é um ponto de desmanche. Tá ok. Tem mais peças aí, policial? Mais ferramentas que eles utilizam também. Ou seja, aqui não é uma mecânica, né? Vai ter um monte de ferramentas, né? Exatamente. Essa situação, essa moto que foi pesquisada, ela é uma produto de roubo. Nós já entramos em contato com a vítima, ela vai se deslocar até o DP. No caso, essa moto amarela aqui, né? A moto amarela. Essa moto preta aqui, ela não tem placa, porém, pesquisando pelo chassi aí, ela está numa forma regular ainda. Não tivemos contrato com a vítima, com o proprietário dela ainda, mas nós vamos pesquisar ela também e vem o senhor, a gente que localiza o proprietário dela. Já foi preso, já? Nunca foi preso, já? Teve algum problema com a justiça, já? Não? Febem, você nunca passou? Já tomou tiro, já? Pacada? Não? O que você faz aqui, p***? Só vim e desmontar a moto. Desmontar a moto? Você ia receber por isso? Quanto? Dizendo que sou por isso. 150? 50? Oh, p***. Desmontar as motos. Você leva essas peças pra algum lugar? Não. Quem que leva essas peças? Não sei. Você não sabe. Não é você que entrega em lugar nenhum. Você só tem a função de desmontar essas motocicletas. Essas ferramentas que estão aí são suas? De quem são essas ferramentas? Já estavam aí, já saíram. Já estavam aí. Eles já trazem as ferramentas, você só vem aí e faz o serviço de desmontagem das motocicletas. E você é mecânico, alguma coisa? Fez algum curso? Já, fiz curso. Curso do que? Do Senai, mecânico de um. E a sua função aqui é só mão de obra, então? É só desmontar. Pelo seu conhecimento, né? Você trabalha com o que? Trabalho fazendo entrega de chocolate na transportadora. E lá é esporádico? Fichado. Mas tem vez que chama, tem vez que quando precisa. Tem vez que é a semana direta. E a sua situação financeira como é que tá agora? Pra você ter que se submeter a fazer esse tipo de serviço aqui, né? Um pouco baixo. Tá ruim? Você tem filhos, alguma coisa? Você mora com quem lá? Moro com a minha mãe e o meu avô. Sua mãe ou sua avó? Minha mãe mora de frente. Tá difícil a situação lá, financeira? Um pouco. Nós vamos deslocar agora até o DP e apresentar pro delegado de plantão lá. Tanto o produto de roubo, quanto as peças de outras motocicletas, assim como capacete e outras vestes que estão aí no local. Pra você localizar as outras vítimas de possível roubo aí, ou latrocínio. Tanto o produto de roubo, quanto as peças de outras motocicletas, assim como capacete e as peças de outra motocicletas, assim como capacete e as peças de outra motocicletas, assim como capacete e as peças de outra motocicletas, assim como capacete e as peças de outra motocicletas, assim como capacete e as peças de outra motocicletas, assim como capacete e as peças de outra motocicletas. E aí